Abertura de bola na ponta esquerda, desce o pílico, o time do Atlético Emerson da Conceição dominou, cruzou na área da Tulo Caixa! 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 Tátulo! 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 Uma cabeçada mortal! Certeira! No ângulo! No ângulo! Tátulo! No fundo do barbante, eu pedi o cruzamento do Emerson, eu capricho, ele caprichou agora, O Dátulo veio como um foguete na grande área Na entrada do salão de festas de cabeça Mandou no ângulo, fica bicudo Dátulo, Dátulo O galo no elevador subindo no brasileirão Dátulo, Dátulo, Dátulo Aos 11 da etapa inicial O galo na frente Olha, Zendi Se o gramado não ajuda, a bola aérea é uma ótima opção E agora, penso que tem que fazer o lateral Emersão, Conceição Chegou na linha de fundo, olhou pra área E aí encontrou Dátulo Que veio como um foguete Deu praticamente um chute de cabeça Uma pancada no ângulo direito de Wilson Que nada pôde fazer Olha o placar aqui no joia da princesa em feira Dátulo, Dátulo O homem tá mostrando o serviço Galo 1, vitória Nada Tô na posição, na ponta canhota pra fazer a cobrança O jogador Quero Dátulo Joga a bola na grande área Desvio, a bola vai entrando É contra a caça 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 Nós somos É do galo É de Carlos do fundo do barmante Dividindo com Josa A bola que foi entrando Me pareceu contra Mas o Ed Carlos chegou E o Josa também tocou nela E ela foi pro fundo do barmante Arrasador 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 O galo no começo do jogo Aqui em Feira de Santana É o segundo aos 16 Da ataca inicial de partido Bica bicudo Bica bicudo É o segundo do galo 2 a 0 Porresende O cruzamento da esquerda O ablito do Atlético Só dá galo Cruzamento do Dátulo Subiu o Ed Carlos E aí o Josa O volante tentou E ele meteu contra Desviou por último nele Josa contra Só dá galo Parece que joga no outro Vai massacrando vitória Aqui em Feira Josa contra Dois pro galo Nada pra ver Temporada na ponta direita Vem pra perda Esquerda Atenção Dátulo pra cobrança Agora vai direto É o Ed Carlos É o Ed Carlos É o Ed Carlos É o Ed Carlos Galão da massa Bica bicudo Bica bicudo Ever No alto Ever De cabeça Mandando pro fundo Do barbante Ever Camisa número 4 No segundo andar Oh alemão Alemão Você tava certo É o Ed Carlos É o Ed Carlos Sendo pela condição No campo No campo A grande ideia O Vinegro De alegria Que volta do capítulo 3 a 0 O galão da massa Faz 3 a 0 Olha lá Chegou com perigo Vitória Caça 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 Gol do Vitória! Willy! De fora da grande área, na chegada da grande área, ele mandou um balaço, a bola pro fundo do barbante. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti